Neste exemplo, pedem-nos para assinalar no gráfico abaixo todos os extremos relativos. Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver sozinhos. Tentem fazer olhando apenas para o ecrã e de cabeça. Vejam se conseguem identificar os extremos relativos. Agora vamos fazer juntos. Há dois tipos de extremos relativos. Temos os pontos de máximos relativos e temos os pontos de mínimos relativos. E os máximos ou mínimos relativos são relativamente fáceis de identificar visualmente. Podemos ver um ponto de máximo relativo como o ponto mais alto de uma curva. E a própria curva nem sequer tem de ser a curva mais alta. Por exemplo, a curva pode ir para outras partes do domínio da função que têm valores mais altos. Também pode parecer o pico de uma montanha. E, mais uma vez, como estamos a falar do máximo relativo, este pico nem sequer precisa ser o pico mais alto. Podem existir montanhas mais altas. Aliás, qualquer um destes picos seria um ponto de máximo relativo. Mínimos relativos são o oposto. Será o ponto mais baixo dos vales. Aqui temos um ponto de mínimo relativo. Este aqui também é um mínimo relativo, mesmo que haja outras partes da função que são mais baixas. Mas temos também um caso limite para ambos, para máximos e mínimos relativos, que é quando o gráfico é uma linha reta constante. Se tivermos partes da função que são constantes, estes pontos podem ser ambos, máximos ou mínimos. Por exemplo, se este for o nosso eixo dos x e se este for o nosso eixo dos y, se este x for igual a c, podemos construir um intervalo aberto à volta de c e reparamos que o valor da nossa função em c, f de c, é tão grande como os valores da função à volta do ponto, logo, um máximo relativo. E é também tão pequeno como os valores da função à volta do mesmo ponto. Então, este ponto também teria de ser considerado um mínimo relativo. Mas isto é um caso limite que não vamos encontrar com frequência. Mas com estas premissas definidas, vamos identificar os extremos relativos. Primeiro, os pontos de máximos relativos. Bem, este é o topo de uma curva. Este é o topo de uma curva. Podem sentir-se tentados a olhar para este ponto e este, mas reparem. Neste ponto aqui, se formos para a direita, temos valores mais altos do que ele. Na realidade, não está no topo de uma curva. E neste ponto, se formos para a esquerda, temos valores mais altos que o ponto. Logo, também não é o topo de uma curva. E os pontos de mínimos relativos? Este aqui é um mínimo relativo. Este aqui é um mínimo relativo. E este aqui também é um mínimo relativo. Agora, vamos fazer um exemplo que envolva extremos absolutos. Neste exemplo, é pedido para assinalar no gráfico, em baixo, os pontos de máximos e mínimos absolutos. Mais uma vez, coloquem o vídeo em pausa a ver se conseguem identificar estes pontos. Temos um ponto de máximo absoluto em... Vamos dizer x igual a c, c e só c. Vou escrever assim, este s, s, e é a abreviatura matemática, por assim dizer, de c e só c. Então, x igual a c, c e só c, f de c for maior ou igual a f de x, para qualquer x no domínio da função. E temos um ponto de mínimo absoluto em x igual a c, c e só c, f de c for menor ou igual a f de x, para qualquer x no domínio da função. Outra abordagem para este exemplo será considerar que um ponto de máximo absoluto é o ponto máximo. Aqui é um ponto de máximo absoluto. E o ponto de mínimo absoluto é interessante, porque neste caso vai ser um dos... vai estar num dos extremos do domínio. Este é o nosso máximo absoluto e este aqui é o nosso mínimo, mínimo absoluto. Mais uma vez, há um caso limite que não vemos muito frequentemente. Por exemplo, se esta função fizesse algo assim, se acrescesse assim e depois permanecesse constante assim, este ponto deixaria de ser um máximo absoluto. Mas qualquer destes pontos desta região constante o seria, porque são, pelo menos, os pontos mais altos de todos os pontos na nossa curva. Qualquer um deles é considerado um ponto de máximo absoluto. Mas não estamos a lidar com estes casos neste exemplo e será raro encontrar em este tipo de situação. Na maior parte dos problemas é muito fácil de os identificar, porque o ponto mais alto de uma função será com frequência o nosso máximo absoluto e o ponto mais baixo da nossa função será o nosso mínimo absoluto.